Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mafê do canal Diário da Mafê Bom, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês estão pedindo muito para eu fazer Que é se a vida fosse respondida com músicas Tá muito engraçado Ai gente, vocês tem que ver até o final Então E agora, chega de blá 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 E esse vídeo vamos começar Ai, cadê meu vestido preto novo? Cadê? 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 Ah, não é Cadê? 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 Cadê meu vestido preto novo? Cadê você? Onde você escondeu? Ai meu Deus, eu não acho nada Cadê? Cadê? Mãe, cadê meu vestido preto novo? Mãe Eu já te disse que tá indo guarda-roupa Mãe, eu já procurei, não? Tá Tá, eu coloquei Você quer ver que tá? Música Tchau, mami, tô indo Beijinho, beijinho Tchau, tchau Ei, volta aqui, filha Não vai me dar tchau assim de longe, não Eu quero aqui, ó, o meu Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Todo dia tem um beijo Ah, que delícia Ei, mas você vai assim? Não Música 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 Mãe, você deve tá doente Você deve tá Você deve tá doente Porque lá fora Tá quente Tá quente E eu Tô indo Não, mas espera que eu Música Não, mãe Não precisa, não Você diz que não precisa Que vivo a fazer Demais Por você Então, mãe Agora é sério Estou indo embora Pare Ai, que susto, mamãe Ah, sabe o que que é? É que você tá saindo E você nem me falou pra onde você vai Mãe, é que eu tô indo por uma festa E, tipo, eu já tô atrasada Tá atrasada e já é Música Música Tudo bem, filha? Tudo jóia? Tudo em ordem? Tudo em arte Ah, então tá bom Escuta Você tem dinheiro pra ir pra festa? Não Tchau 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 Mano Você é a maior gatinha, hein? Seu amor me pegou Pô, queria muito namorar você E aí Você topa? Claro que não Você tá louco? Você partiu meu coração Ai, meu coração Se for maldade, me desculpa Não consigo evitar Égua Ai, eu vou até ir embora daqui Já perdeu toda a graça Tava tão legal Mas chegou aquele menino entrometido Ai, meu Deus Eu já esqueci Eu tava de carona Eu não consigo ir embora sozinha O que eu vou fazer? Já sei Alô? Alô? Táxi? As luzes da cidade acesas Cheguei Mãe, minha mãe Abre essa porta Eu não abro, não É brincadeira Oi, mãe Cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Gente, a festa foi boa, hein? Ai, então tava legal Mãe, pai, o que vocês estão jogando? Dominou Dominou Ai, você também quer jogar Eu posso? Demais Por você Ai, dá até dó de gravar isso E daí eu penso que a vida é real Ainda dó de gravar Ai, menina Linda Vai, vamos continuar Vamos continuar É de mentira Eu não tô brava, não Não tô triste, não Atenção A produção tá brava Um Vai, vai, vai Dois Olha No dois ainda pode No três ainda pode Mais Eu peguei isso Tudo bem, filha? Pera, deixa eu fazer de novo Que vai rolar a festa Vai rolar Prégua Elevador Chega louco Que eu quero voar Ó, Má Não é assim que chama o elevador Elevador Chegou Eu não abro, não Ficou escuro Tem aqui duzentos e cinquenta e cinco Valendo Agora vamos jogar Jogar do minó Jogar do minó Ai Ai, é cansado Tô só pra enganar Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito no canal Já clica aqui E se vocês querem mais diversão ainda Cliquei nesses dois vídeos aqui, ó Ah, e mais uma coisa Se você ainda não é inscrito no canal do Joãozinho Clica bem aqui, ó Bem aqui embaixo Beijos pra vocês E tchau, tchau Fui